O que foi? O que foi? Ô Dani! Chega aí Dani! 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 O que foi? Chega aí Dani! Fala contigo aí na parada aí... Ei, ei, ei! Ei meu irmão! O que foi? É meu irmão! É o seguinte! É a última vez que eu vou te avisar! Não é mais pra você aparecer aqui nessa casa não, parceiro Não é lugar pra você ficar perturbando, meu irmão Você tá louco? Pô, Dani Seu marginalzinho de merda Eu te conheço na de hoje, meu irmão Meu papo é com a Dani Foda-se Não interessa Você não pisa mais aqui Pô, deixa eu falar com ela Você vai entender de uma vez por todas Que esse lugar é lugar pra gente de família Não é pra vagabundo que nem você É isso aí Vaza Vaza daqui Dani, Dani Vaza daqui Se você não vaza agora, meu irmão Você vem bem armado, sabe por quê? Se não, eu vou estourar a sua cara agora e toda a sua família, meu irmão Vai, vaza, 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 vaza Foi mal, foi mal